Boa tarde, eu prometo que essa é a última palestra que eu faço, hoje pelo menos. Pessoal, eu falei um pouquinho sobre codificação antes, vou tentar ir mais devagar agora, agora mais tempo, vou tentar falar devagar, minha ideia hoje é falar um pouquinho sobre Health Check, que é um nome bonito que o pessoal tem vendido por aí como um checklist do meu ambiente, só um pouquinho. Então, meu nome é Sebastião, para quem não estava aqui, eu já tirei a piadinha fora, agora eu posso só falar outra coisa. Eu trabalho como consultor, também trabalho como instrutor de banco de cursos postulis, eu gosto bastante de cozinhar, e a piadinha vai ficar de fora, mas eu também faço o ninjuto. Para começar a falar sobre o que motivou a fazer esse tipo de apresentação, eu queria comentar uma coisa que ninguém faz, que é cuidar do seu ambiente. Eu estou tentando com essa palestra falar um pouquinho sobre coisas que a gente tem que dar atenção para conseguir ter o meu ambiente um pouco mais sadio e começar a prevenir as coisas, em vez de simplesmente estar sempre correndo atrás do que está acontecendo e eu não sabia que ia acontecer. Não fala do básico, do tipo, vai estourar o disco e se eu não fizer nada, vai explodir. Mas de coisas que até o momento acontecem e eu não sei como acontecem. Está legal? Então, a primeira coisa que eu quero comentar é sistema operacional. Quem é que atualiza o seu sistema operacional com frequência? E eu estou falando do servidor de banco de dados, tá? Outros sistemas ficam um pouco fora do escopo, principalmente máquina desenvolvedor, que o cara tem um botão no update clicado no botão esquerdo, no cara clica e ele atualiza. Alguém aqui atualiza o seu sistema com frequência? Tipo, uma vez por ano? Olha, uma vez por ano. Temos um aqui uma vez por ano. Menos tempo? Então, tipo, a primeira coisa que eu queria puxar a orelha é que quando a gente tem um servidor de banco de dados, a gente sabe da importância dele e ele tem que estar sempre atualizado. Porque quando a gente não atualiza, a gente vai ter uns bugzinhos feios, como teve do OpenSSL. Teve agora o Shellshock, que aconteceu. E, cara, queira Deus que não aconteça outro tão grande daqui a pouco, porque a gente vai sofrer por isso. E se a gente simplesmente pegar e abandonar o nosso servidor, a gente vai sofrer por isso sempre. Eu trabalhei com o JBoss há uns anos e tinha uns bugs feios que o cara conseguia infectar os servidores JBoss na rede, porque não tinha update. E aí o cara botava um armazinho e derrubava a rede inteira. Caía firewall, caía servidor de aplicação, o banco ficava instável. Tudo porque o cara simplesmente não atualizava o produto. Então, atualizar é uma coisa importante. Tipo, não é só, por mais que eu tenha sugerido, roda um update ali e vai a cavalo. A minha ideia é que a gente avalie o que tem de interessante no meu servidor, deixe o mínimo rodando. E aí sim, faça o update. Acompanhe como ele está procedendo. Vê se aquilo mesmo que eu estou usando, necessário, atualiza aquele cara e acompanhe. Daqui a pouco, se aquela atualização gera um problema, eu já tenho controle do que está acontecendo e posso desfazer ela. Depois disso, a gente tem o banco de dados. Eu acho que essa regra aqui, ela pode ser baseada para outros bancos também. Claro que é o que eu vou mais no específico do Postgres. Mas, você tem que atualizar o banco, cara. E, antes que você me pergunte, eu vou ser mais sacana e dizer. Por que sim? Porque a gente tem uma série de versões rolando todo ano. Desculpa, a gente tem uma versão basicamente a cada ano. A cada ano a gente tem inúmeras novas funcionalidades. A gente tem correções de segurança. A gente tem muita coisa que pode, de fato, ajudar a gente a desenvolver melhor. A gente tem um produto mais estável. A gente pode garantir mais disponibilidade do meio ambiente. E, sem falar que os bugs de segurança, qualquer falha grotesca que acontece, se ela chega a sair com o banco, o banco foi liberado a versão e ela tem aquele bug, ele é corrigido muito rápido, ela vai ser desplanizada logo. Em vez de fazer um bug para pegar e corrigir meu problema, tipo, trabalhar com o erro, eu posso simplesmente aplicar o patch e seguir trabalhando direitinho. Isso é quando a gente não dá o azar de pegar algum problema específico que pode causar aí problema no meu servidor de standby. Daqui a pouco, quem sabe, tomara que nunca aconteça, mas daqui a pouco perda de dados, alguma coisa assim mais grave. Então, uma coisa importante sobre ter o update também, é que a gente tem as versões do post que são suportadas por um período. Se eu simplesmente pegar e não atualizar aquele cara, eu simplesmente vou parar de receber o update desses caras aqui. A versão 9.0 não é mais suportada. Alguém usa aqui 9.0? Do pessoal que usa? Todo mundo usa de 9.1 para cima? Muito bem. Era uma coisa esperada, assim, porque eu tenho clientes que usam 8.2, 8.4, 9.0. Então, tipo, o pessoal, a gente cansa de dizer, cara, vamos atualizar, vamos pensar num jeito de fazer isso mais fácil. Vamos pegar e vamos usufruir das coisas novas. E o pessoal tem uma aplicação legada, o pessoal não consegue trabalhar em imigração. Nem todo mundo faz como o Fabiano veio aqui e mostrou, cara, a gente pode migrar de um banco para o outro, pode fazer coisas, não só pela grana, mas também a equipe não tem preparo, não tem vontade de ir lá e mudar. E isso faz o pessoal ficar para trás. E aí, quando o pessoal tem um bug muito feio, a gente, às vezes, é obrigado a atualizar para corrigir um bug. E aí, depois, a gente vai arrumar o resto das coisas que estão erradas. E aí, a gente nunca consegue botar o trabalho em dia. Tem uma expressão, eu não sei se é débito técnico, que eu acho que é para esse tipo de coisa, assim, que a gente vai deixando o software para trás e sempre vai fazendo coisas mais importantes que envolvem o negócio. Tipo, peguei e resolvi meu problema contábil, fiscal, alguma coisa, sim, que é importante para o meu sistema, que vai envolver o meu cliente, mas o software que aquilo precisa para rodar vai sempre ficando para trás, até chegar uma hora que, ah, esse troço aqui é muito velho, não quero mais trabalhar com ele, esse post que ele é uma merda, vou jogar ele fora, vou usar um banco de dados no SQL, sei lá. Tudo porque o cara está no passado e não lembra dessa atualização. Vocês querem uma sugestão de como fazer isso? A coisa que eu digo para vocês fácil é a seguinte, não migra todas de uma vez. Ah, eu preciso rodar a versão mais recente? Será legal, não precisa, pode fazer o seguinte, atualiza cada dois anos, três anos, daqui a pouco você olha o release notes e vê, cara, tem um negócio que isso aqui vai ser demais, meu time vai enlouquecer com isso. Aí eu pego e me planejo, atualizo. Ah, daqui a pouco não, não tem nada, é uma feature bacana, mas eu estou muito tempo, a minha versão vai sair fora lá, não é mais 9.1. Fim do ano, sai a versão 9.6 e a 9.1 cai fora dessa lista. E aí o que eu tenho que fazer? Atualizar. Então, esse tipo de coisa pode me alavancar uma coisa boa, e ver a versão nova, tem inúmeras features que se eu nunca vi o release notes, eu vou ficar assustado. Então, o Guedes falou hoje, de FDW, mais cedo, um elefante, ele falando com o Telegram, a FDW foi a partir da 9.1, se não me engano. 9.1 ou 9.3, não tenho certeza. Mas esse tipo de coisa vocês poderiam usar hoje no banco de vocês, se vocês estivessem usando uma versão dessas. E a gente tem inúmeras ferramentas aí para ajudar, como o PG Upgrade, a gente pode fazer a replicação lógica, inclusive uma das coisas que estão bombando agora, que todo mundo está gostando, é a replicação lógica em cima do Postgres nativo mesmo, e aí o pessoal está conseguindo fazer a migração de release, ah, está da 9.4 para o 9.5, agora vai ser 9.6, vai migrar da 9.4 para o 9.6 direto, tentando minimizar o downtime. Então, assim, não atualiza quem não quer. Estamos chegando nesse ponto. Quem sabe um dia a gente consegue ter o botão mágico que faz a migração quase que instantânea. Vamos chegar lá. Então, uma coisa importante é rotina de backup. Eu sempre brinco que a gente pega e põe o banco a rodar e nunca mais volta. Tchau. A não ser que exploda alguma coisa e ninguém vai lembrar de mim. E a gente nunca lembra para isso. Minhas rotinas de backup, como elas funcionam, onde é que o meu backup é despejado, como é que ele faz, como é que eu restauro esse cara, como é que eu posso, se der uma merda, como é que eu posso pegar aqueles dados de volta e como é que eu posso viver com aquilo. Então, daqui a pouco, eu não digo fazer uma solução multimaster, replicação multidata center, um negócio assim que talvez nem a Microsoft queira pagar, mas eu digo uma coisa mais básica, tipo assim, cara, se queimar a minha placa-mãe do meu servidor, como é que eu faço para voltar esse cara? Ah, eu copio o backup do servidor 1, restauro na máquina 2, monta um planinho de contingência, assim. Quando eu digo em validar as rotinas de backup, é repensar esse processo. Hoje, eu comecei com Postgres, e eu sei que dá para fazer um dump. É uma pena que eu esqueci a referência, mas tem um artigo muito bacana do Teles, que fala sobre dump não é backup. E aí ele explica vários conceitos, e fala de coisas interessantes sobre isso, mas a deixa é que dump, ele só funciona, ele é útil quando eu quero pegar e mover dados de múltiplas plataformas e muitos servidores, mas ele é muito lento para restaurar. Então, a gente tende a não gostar ele de como solução. Então, uma coisa importante para pensar aqui, qual o tamanho do meu backup, duração, quanto tempo leva para rodar, posso fazer isso melhor, posso usar uma ferramenta pronta, tipo o PGBarman, por exemplo. Eu recentemente ouvi falar de uma ferramenta chamada o PGBackrest, que faz coisas bem interessantes, com cópia de segurança incremental, e várias outras coisas nesse sentido. O que acontece se o meu backup falhar? Quais são os pontos de falha? Também como é que eu posso monitorar isso para que não aconteça mais, ou daqui a pouco ter noção do que pode dar errado, e dali para frente fazer um alerta no monitoramento para tomar uma ação para mim. E, coisa importante é a gente lembrar que o backup bom é o que restaura. Então, vocês têm que, não adianta fazer o backup, vocês têm que restaurar ele. Vocês têm que pegar um backup aleatório e dizer, vou botar você a rodar e ver que merda acontece. Se o banco subiu, está tudo funcionando, parabéns, você atingiu o objetivo. Se não deu certo, você já sabe que tem que revisar a sua rotina de backup, e dali para frente pegar e ir de novo, revisar o cara, ajustar, testar, até você pegar e pensar assim, posso botar meu emprego nesse arquivo, ou nesses arquivos aqui. Porque, como DBA, você acaba sendo responsável pelos dados. Então, se der alguma merda, você não consegue voltar, você vai, não precisa ser mandado embora, mas você vai tomar uma mijada de graça ali. Então, o que eu sugiro para vocês? Hoje que a gente tem Amazon, a gente tem nuvem para tudo que é lado, criar uma máquina virtual é muito besta, crie uma VM nova, joga o backup lá dentro, restaura. Lembra aquele plano que eu falei antes? De validar a rotina, de pensar num planinho de como fazer? Testa lá. Tem um plano de como fazer. Botei a rodar, funcionou ótimo, meu backup está bombando. Daqui a pouco começa a ir mais a fundo. Tipo, tá, o backup não deu erro. Como é que eu teste os dados que estão ali, são dados quentes? Chego lá para os devs, digo, Guisada, preciso de uma maneira de pensar e garantir que o meu backup está restaurando os dados que eu preciso e está me dando as informações que eu acho que deveria estar ali dentro. Daqui a pouco a galera te ajuda dizendo quais tabelas tem os dados, daqui a pouco o pessoal te explica como funciona o modelo para você ir lá mesmo fazer um select e ver essa informação. A parte boa de fazer backup é que se ele restaurar bem, ótimo, se ele não funcionar, a gente fica naquele loop, ele te revisa, testa, ajusta e até dar certo. Então, a próxima coisa no nosso Health Check é falar um pouquinho sobre o desempenho e a saúde do banco. Porque não adianta botar o servidor a rodar, não adianta dar em um install e rodar o NTDB e dizer que os usuários trabalhem. Isso daí acho que é a primeira das nossas atividades. Eu até fiz um videozinho de como é que faz isso. E tem muito mais coisa que eu preciso saber, eu preciso monitorar o meu banco, eu preciso saber o que está acontecendo, saber onde é que as minhas consultas estão comendo tempo, quem está sofrendo com isso. Para depois que eu souber onde está errado, eu posso ir lá e otimizar. Então, para falar um pouquinho da saúde, eu lembro de três ferramentas que podem ajudar muito a gente. E uma delas a mais recente é o PG Analyzer. Tem um agentezinho que roda na máquina, coleta os dados, manda para o sitezinho, ele vai lá e diz, cara, teu banco de dados tem tanto tamanho, as tabelas são esse tamanho, quando tu roda a consulta, minha consulta mais lenta é essa e ele faz em real time. Se não me engano, o histórico de um dia é gratuito, até x bancos de dados, e essa ferramenta é muito legal para a gente conseguir ver o que está acontecendo no meu banco, que diabos isso está consumindo recursos, por que minha máquina está sempre local de alto. Começar a ver esse lado. Uma outra ferramenta que também, que não é paga, mas que eu posso usar no meu servidor, e eu confesso que não está nos pés ainda do PG Analyzer, é o POA, e agora eu lembrei de mais uma, que é o PG Club, que eles fazem mais ou menos a mesma coisa, eles rodam as queries, analisam as queries rodando no meu servidor, e dizem, olha, essa consulta está rodando e tanto tempo está levando para rodar, está consumindo tal de recurso, isso a gente pode pegar e pensar em otimização quando a gente tiver esses problemas. Um outro cara que é bem mais old school, que funciona muito bem, que está no cantinho ali, é o PG Badger, acho que o pessoal já deve ter ouvido falar dele, até o PG Fine, e ele faz esse tipo de coisa de comparar log, avaliar como é que está a saúde do meu banco pelos logs, então tem um overhead de deixar o log grande, se o meu relatório ficar muito grande fica um saco de abrir o navegador, ele funciona muito bem quando eu estou catando o problema. Ok? Então, sobre o monitoramento, eu deixo em aberto, porque cada empresa tem sua solução de monitoramento pronto. Tem gente que prefere usar, sei lá, Najus, qualquer coisa derivada do Najus, eu gosto dos Zabix, mas eu não sei bulhufa nenhuma de Zabix, só acho bonito, e depois que eu descobri o Grafana, que gera esses gráficos maneiros aqui, eu acho o Zabix muito mais foda, e a gente não precisa dos Zabix para fazer os gráficos no Grafana, é só legal o que pode integrar, e eu acho que a gente tem que parar para pensar que monitoramento é qualquer um que eu saiba usar, então se eu uso, eu esqueci o nome do monitoramento da Amazon agora para monitorar meus servidores e quiser usar ele como ferramenta, ótimo, o importante é que a gente consiga extrair dados para fazer um mix do que está acontecendo, por exemplo, eu sei que tem uma query lenta que rodou hoje às seis e meia da manhã, aí eu avalio desempenho do disco, desempenho de CPU, desempenho de rede, desempenho de máquina, não sei o que, junto tudo, numa panela só, e aí eu consigo pensar lá no fundo, para quem nunca ouviu falar, aquela suite da LK, para conseguir fazer o Elasticsearch, Logstash, e Kibana, para conseguir fazer um mix de todas essas informações, enfrentar o log lá do meu servidor Apache, com o meu application server, mais o banco, e aí eu consigo ver, cara, nesse momento específico aqui aconteceu tal isso, e estou lá no banco, às vezes o banco não é o culpado, ele é só o cara que explodiu o erro, e aí eu consigo fazer esse trace específico, então, para falar de log, tem inúmeras ferramentas, tem até o New Relic que faz isso para vocês, se quiserem pagar um pouquinho, é uma baita ferramenta para isso. Quando eu sugiro Tunning, eu sempre vou lembrar desses três pés aqui, eu sempre vou reviver o hardware, meu sistema operacional e o banco de dados. Então, normalmente eu instalo o meu servidor, mesmo que seja uma máquina virtual, eu não mexo nunca aqui, e, às vezes, dependendo da demanda aqui, eu simplesmente foco só no banco. Aquário está lenta, faz o índice, o sistema não funciona, o banco precisa de Tunning, é tudo culpa do banco, mas o banco, ele roda em cima do sistema operacional que roda em cima de um equipamento, seja ele uma máquina virtual, máquina física, alguma loucura que alguém inventar no futuro, docker da vida, a gente vai precisar revisar esses caras. Então, eu sugiro para vocês que sempre que vocês tiverem um problema de desempenho, vocês comecem a separar as esferas para ver, tipo, cara, meu problema está no banco, ah, meu problema não está no banco, o disco não está entregando o que eu preciso. Vou lá no hardware e olhar como é que está o desempenho do meu disco, ah, meu disco não está entregando por quê? Ah, porque tem uma iOS queda configurada errado no SEO, que está fazendo ele levar muito mais tempo para ler os dados ou para gravar os dados. E, assim, eu vou ajustando e vou revisando essa pilha de novo. E, Tunning, não existe uma receita mágica que eu diga para vocês, cara, faz isso aqui que sempre vai funcionar. Estou para dizer que todos os problemas de Tunning que eu já enfrentei, que foram vários, e eu não sou o cara mais experiente da sala, nunca teve a mesma solução. Sempre tem indicadores comuns, mas nunca funcionam do mesmo jeito, porque cada cenário é muito único e a gente nunca vai conseguir, de fato, pegar e colocar esse cara a rodar como a gente espera, assim, tipo, ah, receitinha de bolo 1 resolve todos os problemas de disco, receitinha de bolo número 2 resolve todos os problemas de memória e assim vai indo. Então, opa, eu já falei do PGConfig, o PGConfig é um pequeno jabá que eu estou fazendo aqui, é uma ferramentinha que eu criei dos tempos que eu dava aula, que eu comecei a dar aula, que os meus alunos tinham muita dificuldade de fazer Tunning no servidor novo e o PGConfig, ele dá uma dica bem bacana sobre parâmetros do PostgreSQL que você pode usar, do tipo, você diz para ele, cara, minha aplicação é tal tipo de aplicação e aí eu tenho tanto de memória e tantas conexões, ele vai sugerir um Tunning padrão para você. E quando eu digo PGConfig, eu nunca digo para vocês, usem o que está ali e acabou. Eu digo, cara, não sei para onde começar, usa o PGConfig como base, vocês criam ele, criam o modelo que ele sugere, vão olhando o ambiente de vocês, vão monitorando, vão acompanhando, ajusta onde precisa. É só um ponto de partida para quando eu não sei para onde começar. E aí, claro, para quem está começando com post, se nem comexeu, esse cara é uma mão na roda, porque daí eu simplesmente copio e colo o padrãozinho que o cara botou para mim ali e daí eu saio usando, ah, esse parâmetro de memória está muito alto, vou baixar, esse aqui está muito baixo, vou aumentar. E assim a gente vai indo. Legal? Então, o PGConfig, ele é open source, está no GitHub, está naquele sitezinho ali, PGConfig.org, tem uma API, graças ao Guedes ali, que me meteu uma pilha forte. a gente pode fazer chamadas pela API para pegar esses dados, daqui a pouco a gente junta umas cervejas e faz uma cliente em linha de comando para fazer isso pelo terminal. Quem sabe com o Juliano aí a gente não faz um cara em Python. Vamos ver. Depois que a gente falou de monitorar desempenho, tem uma coisa importante sobre desempenho, que é analisar e entender o meu padrão, como a minha infraestrutura trabalha. Porque é muito comum de eu ter, por exemplo, períodos de pico no meu ambiente. Então, pega o fim do mês. Do dia 25 ao dia 5, é o final do mês, que é onde tem o fechamento contábil e, sei lá, lançamento de faturamento, pagamento de folha. São os meses que o meu banco mais trabalha. Eu preciso entender quanto daquela confusão que está rolando no monitoramento tem a ver com o pico e quanto aquilo é o meu padrão. Porque daí eu começo a prevenir, quando começa a estourar o disco no fim do mês, eu começo, opa, esse período é esperado que desse tipo de problema. Então, eu começo a fazer turning para evitar que isso aconteça ou, daqui a pouco, o dia e o gurizado storage coloca mais disco para mim aqui que eu preciso de mais desempenho. Ou penso em outra solução, particionamento, sei lá. Uma coisa nesse sentido. O ponto a discutir é a gente precisa entender como o meu ambiente trabalha para conseguir definir o que é certo, o que é errado, o que é aceitável no meu ambiente de talento, está ruim. Ou simplesmente do fato de, cara, mudou todo o meu padrão, tem algo muito errado. Aí eu vou olhar para a aplicação, vou olhar para o banco, vou olhar para o salão operacional, para a rede, para ver o que está errado. Então, apesar de esse health check ser uma ideia que eu pensei como, talvez, uma atividade mensal, daqui a pouco, isso aqui pode ser um cara para, quando eu tiver um problema muito específico, eu trabalhar. Outra coisa importante. Validar o meu capacity plan. Então, cara, como é que está o meu crescimento da minha infraestrutura? quando eu faço o meu banco de dados rodar, eu tenho backup, eu tenho auto-operabilidade, tem um monte de coisa rodando, como é que o meu plano de crescimento está aguentando esse cara? Como é que eu estou prevendo que eu vou, daqui a tantos anos, eu vou gastar tanto de disco, eu vou precisar de mais servidores? Isso é importante eu lembrar também. Quanto essa minha infraestrutura hoje está causando, ou está me prevenindo, custos para a minha empresa. Então, uma coisa importante a lembrar é, não adianta nada eu achar que a replicação é a melhor do mundo, botar tantos servidores e no fim eu não tenho orçamento para isso, ou eu estou queimando o orçamento nisso e eu tenho outras coisas mais importantes para ver. Então, isso é uma coisa muito importante da gente lembrar como isso afeta o todo. E quando a gente começou a monitorar, quando a gente começou a acompanhar e começar a entender o meu ambiente, esse cara não parece um problema, não parece uma coisa de maluco, assim, a sigla bonita em inglês para dizer, ah, tudo bem, põe qualquer coisa que está valendo. Aí eu começo a ter controle do meu ambiente e começo a poder entender isso de maneira mais simples. Ok. Se a gente recapitular, a gente já tem, a gente já validou, deixa eu ver aqui, faltam só dois slides lá, fiquem tranquilos. A gente já viu o backup, já viu atualizar o banco, já falou sobre o desempenho do banco, saúde, falou sobre tendo a indústria operacional, a gente falou, fiz o meu jabado pg-confica, past plan, baseline, e aí quando eu souber tudo isso, eu monto um plano. Então, tipo, ok, descobri que o meu ambiente está com problema, que o meu backup não está funcionando, monto o plano. E que fique claro, planejar fazer um plano não é um plano, tá? Você tem que lembrar disso. Não adianta dizer, não, vou botar na minha tarefa no Trello lá, farei um plano para resolver contingência e nunca saí de lá, não conta. É para botar a mão na massa, o plano é só para facilitar a nossa vida. Então, é isso. É isso aí. Você tem alguma dúvida? Adoro quando ninguém pergunta, daí eu saio de fininho. Aplausos. 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 Aplausos.